Piscianos! No trabalho, a independência pessoal estará reduzida porque precisará da cooperação das pessoas para atingir seus objetivos. Será um mês lento, por isso tenha paciência e concorde em caminhar devagar, mas seguramente em direção às suas metas. Sua mente vai estar rápida e criativa, o que vai lhe ajudar a desenvolver um projeto na qual defenderá com determinação e sem forçar nada e nem ninguém. Acredite, tudo vai dar certo. Para você que busca oportunidades no mercado de trabalho, ou seja, emprego, as oportunidades chegarão, virão por meio dos amigos, presta atenção, organizações às quais você pertence. Seus interesses intelectuais e as atividades de comunicação estarão em alta expansão. Por isso, atividades de vendas e marcas serão áreas propícias para você atuar. Tenha calma para analisar as oportunidades que surgirem. Escolha aquela que realmente lhe traga satisfação pessoal. Você vai ter muita chance. Ah, no amor está solteirinho? Será uma fase agitada com encontros e progresso social, onde as necessidades e atitudes amorosas mudarão rapidamente. O amor virá de várias formas. O romance acontecerá através de apresentação de familiares. Olha, ou no trabalho, ou empregado, ou colega. Talvez em consultórios médicos. Ou com alguém que trabalhe no campo da medicina, da saúde e da enfermagem. Fique esperto. Encontrará romance também durante um evento ou local de divertimento. Então vai estar em tudo quanto é lugar. Por isso, fique atento para encontrar alguém. E venha alguém especial, sim. Está casadinho? Está comprometido? Você estará atencioso, amoroso, conversando com quem ama, para definir as bases sobre as quais deseja a vida em comum. Não apresse nada e não confunda seus sonhos com a realidade. Você vive sonhando. Por isso, você expressa de forma clara e objetiva. Traga mais dinamismo. Pratica atividades esportivas com o teu amor. Vá para o lazer, sem esquecer de jantares românticos. Isso é tão importante. Aí você vai passar algum tempo mais junto e consolidar esse elo tão maravilhoso entre vocês. Importante, né, gente? Nesse período, a sua saúde estará bem, e o seu interesse nela estará forte, se beneficiando com exercícios físicos severos. Ai, dói tudo. Melhorará a sua saúde, dando mais atenção à coluna, joelhos, dentes, coração, alinhamento do esqueleto, intestino grosso, bexiga e cólon. Se possível, faça terapias com água e massagem nos braços, aliquidópolis e ombros. Para manter a sua vitalidade em alta. Descanse, relaxe, faça alguma coisa que você curta, que suba e leve a sua serotonina. O salmo é 67, a cor é salmão. O banho energético é cravo e canela, para a prosperidade. O dia da semana é sábado. Uau!